Este é o livro invencível de Lisa Bevert, inabalavelmente constante. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Em minha vida, um fim de semana de folga é uma raridade. Um fim de semana sozinha é uma maravilha. Mesmo assim, admito que tenho me escondido. Eu ouvi você perguntar, de que? Bem, deste livro, na verdade. Não é apenas a procrastinação que tem me travado. Embora eu admita que essa é uma habilidade na qual tenho conseguido me destacar. Na verdade, sou assombrada por algo muito mais intimidador que um prazo. Não estou certa se algum dia já senti tamanha necessidade ou tamanho peso por uma mensagem. Sinto tamanha sensação de urgência. Não apenas por encontrar as palavras certas, mas também escrever essas palavras com o tom certo. Em minha oração sincera, que uma vez que tanto as palavras quanto as passagens bíblicas sejam encontradas, elas se unam de tal maneira que não sejam apenas lidas, mas também recebidas de uma amiga e mãe que quer que você saiba que você é amado, além da imaginação e de qualquer medida. Hoje, começo novamente a abordar aquilo que toquei e do qual recuei inúmeras vezes. Estou só com o meu laptop. Não há qualquer reunião nem evento atrás do qual eu possa me esconder. É sábado, meu escritório está fechado. Eu estou longe de casa, com o único propósito para escrever. Cedo pela manhã, pedalei minha bicicleta até o mercado de produtos para estocar comida boa e fresca para os próximos dias. Estou armada de um pão fresco e crocante de parmesão com tomilho. Começarei o que tenho ouvido em meu espírito ao longo de toda manhã. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não mudo. Despertei com essas palavras. Ao longo de toda manhã, essa declaração ocorreu dentro das paredes da minha mente. Finalmente, anotei-a em meu diário. Geralmente, uma vez que algo é registrado e reconhecido assim, a persistência é silenciada. Mas hoje, o fato de capturar as palavras não as emudeceu. Procurei essa frase na Bíblia. Encontrei o seu equivalente em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filha de Jacó, não sois consumidos. Quebrei esta frase em partes enquanto sentava-me do lado de fora, devorando metade do pão. As primeiras palavras que examinei foram as últimas que eu ouvi. Eu não mudo. Deus não muda. Ele não precisa mudar. Ele é comprometido. Ele está totalmente envolvido. A resposta dele para nós se fundamenta em quem ele é, em vez de em quem nós somos ou não somos. Graças a Deus, porque se Deus mudasse, estaríamos todos com problemas. É consolador saber que Deus não muda. E é um tanto alarmante perceber que se ele mudasse, isso significaria a nossa total destruição. É consolador saber que Deus não muda. É um tanto alarmante perceber que se ele mudasse, isso significaria a nossa total destruição. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Esse versículo vem depois dos primeiros cinco versículos do capítulo 3, que descreve como Deus enviará o mensageiro para preparar o seu caminho, como o fogo dos ourives e a potaça dos lavandeiros. A imagem, tanto do fogo quanto do sabão esterilizante, revela agentes agressivos que testam e purificam. Embora o nosso Senhor não mude, ele está determinado a nos refazer, nos tornando tudo o que somos criados para ser. O próprio fato de que Deus não muda deveria nos dar a coragem para acreditar que nós podemos mudar. Ele é consistentemente bom e fiel. Quando os meus filhos eram pequenos, eles tentavam naturalmente ultrapassar os limites deles e os meus. Não que eles quisessem sempre as coisas do jeito deles. Às vezes, eles queriam saber quais eram os limites reais deles. Será que eu estava falando sério? Quantas vezes eu diria, se vocês jogarem essa bola novamente dentro de casa, vocês vão perdê-la. Antes que ela fosse realmente tirada, será que eu cumpriria a promessa ou seria apenas ameaça às vãs? Quando eu era contraditória, todos os envolvidos ficavam confusos. Se eu dissesse uma coisa quando estava feliz e outra quando estava cansada, não haveria como saber o que eu poderia dizer se fosse apanhada em outro tipo de humor. Se eu dissesse uma coisa para eles quando estivesse com outras pessoas e outra em particular, eles não tinham certeza de como eu queria as coisas. Até que eu fosse consciente, eles eram hesitantes e mesmo desobedientes. Recentemente, eu estava no telefone com alguém que convidamos para o nosso mundo para nos ajudar a abrir mais espaço para outros na nossa organização. Ele me perguntou, por que me faltava confiança em uma área da nossa organização quando eu tinha total confiança em outra? Percebemos que tudo que se resumia é falta de clareza. Qual era o meu papel? Eu não estava certa de onde eu tinha autoridade e onde não tinha. Quando você não sabe o que esperar, você não sabe como agir. Fomos criados para ter clareza. Deus sabe disso. Deus é constante e consistente por natureza. Deus é bom. Deus faz o bem. Deus nos dá o que é bom. Não há razão para permitirmos que a dúvida obscureça o nosso pensamento. Toda a bondade e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A mensagem parafraseia a segunda metade de Tiago 1,17, como Em Deus existe em plena firmeza. Nele não existe instabilidade. O nosso Pai não está querendo nos enganar ou nos apanhar de surpresa dizendo uma coisa quando na verdade quer dizer outra. Ele não dirá uma coisa na nossa frente e outra diferente nas nossas costas. O nosso Deus é confiável e fala abertamente uma mensagem coerente para todos. Outra passagem da Bíblia que expressa sua consistência infalível é Números 23,19 Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Deus não mente. Ele não muda de ideia. Ele não fará o que disse que fará. O que ele diz será totalmente realizado. Alguma coisa pode parecer diferente ou chegar mais tarde do que esperávamos, mas acontecerá. Deus é a nossa montanha inabalável e removível. A rocha constante que é a mais alta para que possamos erguer os nossos olhos, sabendo que ele está sempre ali. Por ele ser constante, sua palavra e seus caminhos são consistentes um com o outro. Ele não pode dizer uma coisa e depois agir de outra maneira. Ele é unificado em todas as suas expressões. A letra do que foi dito no Antigo Testamento pode parecer diferente da sua aplicação no Novo Testamento, mas nunca o espírito dela. Sob a aliança abrahâmica, a circuncisão era exigida para todo o macho, mas à medida que o Evangelho se espalhou, até os gentios, ela deixou de ser uma exigência. Paulo explica isso, porque a circuncisão tem valor se praticar-lhes a lei. Se és porventura transgressor da lei, tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Esse circuncisão aqui é do coração no espírito, não segunda letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 25 e 29. De que serve um sinal exterior se não for acompanhado por uma transformação interior? E, no entanto, a verdadeira transformação interior não requer uma aplicação externa da lei. No final das contas, sempre foi um coração circuncidado que Deus estava buscando. Essa é uma questão íntima que entrelaça o coração do Pai com o coração da lei, que produz obediência. O espírito de uma lei sempre suplantará a exigência carnal. O espírito nos capacita de muitas maneiras, que a lei jamais pode capacitar. Deus não mudou de ideia, Ele mudou o nosso coração. Leia o que Ele disse a Moisés, mas eu derramo amor infalível até mil gerações sobre aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E, novamente, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Ao longo do testamento da humanidade, a combinação vencedora sempre foi amor e obediência. O amor nos capacita a obedecer. Deus ansiava por derramar sobre nós amor infalível e não nos sobrecarregar com uma lista de leis impossíveis. Se Deus pudesse ter estendido a mão e transformado os nossos corações há muito tempo aos pés do monte Sinai, Ele o teria feito. Mas, em vez disso, Ele enviou Jesus para nos mostrar o Seu coração. Uma vez que o Seu amor por nós foi revelado, as únicas leis necessárias eram as leis do amor. Mais uma vez nós lemos, Jesus respondeu, o principal é, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Marcos 12, 29, 31. Os dez mandamentos do Antigo Testamento se desenvolverem em uma abundância de leis morais leis cerimoniais e leis civis. E, no entanto, Jesus disse, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Inscreva-se no canal Renata Galvão de Oambe, curta, compartilhe, acione o sininho e saiba que toda semana nós temos novos vídeos. Acompanhe os vídeos do audiobook do livro de Lisa Bebê Invencível. Enscreva-se do